Item 11, processo parágrafo 8.528.25.2012.04. Recurso administrativo interposto pela Borro Arrema Energética S.A. Em face do AI-2-2013 da SFG, que aplicou penalidade de advertência e multa em virtude do descobrimento de exposições contratuais relativas aos níveis de qualidade dos serviços e do fornecimento de energia com relação à usina termoelétrica Campina Grande. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Contra o auto de infração, mediante o qual a SFG aplicou-lhe advertência e multa de R$ 1.650.000,00, em virtude do descumprimento de disposições contratuais relativas ao fornecimento de energia pela UTE Campina Grande, a Borborema interpôs recurso que não ensejou reconsideração. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria que opina pela manutenção do auto de infração em face da presunção de legitimidade dos atos. No caso concreto, não é possível apurar o termo inicial do prazo recursal, já que não está nos autos o aviso de recebimento do auto de infração, consequentemente em linha com precedentes, a fim de não prejudicar a recorrente por falha processual da agência e deve-se conhecer do recurso. Quanto à alegação de que foram corrigidas todas as inadequações na conservação de instalações da usina, cabe registrar que, conforme já pontuado em diversos precedentes, a regularização de infrações não as descaracteriza. A propósito da afirmação da Borborema de que no atendimento a ordens de despacho emitidas pela ANS decorreu da circunstância de que todas as transportadoras de combustível estavam com suas frotas comprometidas com grandes transportes de combustível em várias outras regiões do país e do atraso do navio que entregaria o combustível a Petrobras, sua fornecedora, cumpre notária em linha com a afirmação da SFG que o fornecimento de combustível à planta é fato inerente à atividade empresarial da Borborema, estando sob sua inteira responsabilidade o fornecimento e entrega do combustível na planta. Ademais, ainda em consonância com a SFG, é natural que quando a usina é despachada, todo o complexo térmico estará em operação, quando ocorrerá concorrência pelo suprimento de combustível em face do aumento da demanda por caminhões tanque, motivo pelo qual o problema apontado pela Borborema é fato plenamente previsível, evitável e de inteira responsabilidade do agente gerador. Quanto à alegação de que o valor da multa seria desproporcional, cabe notar que conforme já destacado pela SFG, a infração em questão é grave, tendo em vista a relevância do empreendimento para o sistema, sendo que a falha e precariedade da gestão dos contratos de fornecimento da usina põe em risco o planejamento energético brasileiro e causou prejuízo ao setor que contava com a energia da UTE, ao operador do sistema que contava em seu planejamento com a operação em plena carga da citada usina, planejamento esse frustrado em face dos problemas de gestão dos contratos de fornecimento de combustível mantidos pela Borborema. A fim de demonstrar a gravidade da infração, vale ainda conferir a figura abaixo, na qual é comparada a geração programada e verificada da usina durante os meses de outubro a dezembro de 12. E aí o quadro ilustrativo daquilo que foi programado e daquilo que foi verificado. O verificado está aí empontilhado, em alguns meses ficou bem abaixo do que foi programado. Por fim, a respeito do pedido de parcelamento do valor da multa, cumpre esclarecer também em linha com a SFG, que o pedido em questão deve ser dirigido aos penitenentes de administração e finanças após o julgamento do recurso pela diretoria, nos termos do artigo 35A da resolução normativa 63 de 2004. Disposto e considerando que consta do processo em tela, voto por conhecer do recurso interposto pela UTE, Borborema Energética SEA, contra o alto de infração 2, 2013 da SFG, e negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procamo que o diretor decidiu por conhecer do recurso interposto pela UTE, Borborema Energética SEA, contra o alto de infração 2, 2013 da SFG, e negar-lhe provimento. Próximo item.